Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo. Como algum de vocês já devem saber, o canal aqui é apoiado pela loja GearBest. Ela é uma grande parceira que vem nos ajudando sempre quando eu tenho algum problema técnico aqui relacionado ao canal. Como por exemplo, na época que eu estava com um problema sério com minha conexão de internet. Entrei em contato com o meu provedor de internet e ele informou que o problema era no meu roteador. Como eu tinha que trocar o roteador, eu fui no melhor local para encontrar algo de qualidade, com preço baixo. Falei com a GearBest e perguntei como eles poderiam me ajudar. E eles enviaram esse produto aqui, que é o roteador da D-Link com 4 antenas. Ele é simplesmente um monstro e custa bem barato, apenas em torno de 36 dólares mais ou menos. Na época fiz um vídeo e mostrei esse roteador para vocês e muita gente aqui do canal comprou, gostou e aprovou. Até hoje está utilizando esse roteador. Para quem não viu ainda o vídeo mostrando esse roteador, é só conferir no card que está aparecendo nesse momento. E aqui na descrição também tem o link desse roteador aqui, caso você também queira comprar. E dessa vez o problema que eu estava enfrentando é o seguinte. Eu quero trazer outros jogos bacanas aqui para vocês no canal. Então entrei em contato mais uma vez com a gerente da GearBest e expliquei a situação. Que eu queria fazer vídeos de outros jogos, mas eu não queria ficar tocando na tela. Tem alguns jogos que é bem complicado de jogar apenas com os comandos na tela, como futebol ou jogos de FPS, cara. É muito complicado, principalmente jogos de FPS, jogos de tiro, rapá. Então claro, a GearBest resolveu esse problema mandando esse presentinho aqui para mim, que eu vou mostrar para vocês agora. Cara, você não vai acreditar na qualidade desse produto e no preço. Confere aí. Ah, e pera aí, eu já estava esquecendo de uma coisa muito importante. Se esse vídeo chegar a 2 mil joinhas, irei sortear esse controle aqui para vocês na nossa página lá no Facebook, beleza? O link da nossa página no Facebook está aqui na descrição. Aproveita e já acompanha o nosso Twitter e nosso grupo lá no Facebook também. Eu irei fazer outros sorteios nessas outras redes sociais também. Apresento para vocês o GamePad da Ipega, um dos melhores GamePads do mundo. A sua função é exatamente a seguinte. Com ele você pode jogar os jogos do seu celular, controlado através desse controle. Ele é compatível com smartphones, tablets, PC e TV Box. Ele tem um magnífico design egonômico, que faz sua pegada ficar melhor e o controle não escorregado à sua mão. Trazendo assim mais segurança na sua jogatina. As principais características desse produto é o seguinte. Ele tem conexão via Bluetooth. Isso quer dizer que você não vai precisar de nenhum tipo de cabo que conecte seu celular ao controle. O Bluetooth dele tem distância de até 8 metros. Isso quer dizer que você pode espelhar seu celular na TV, deixar o celular lá na estante, deitar na sua cama, no sofá, relaxar, utilizar apenas o controle olhando para sua TV. Outra coisa muito incrível nesse controle é a sua bateria, que possui 300 mAh. É o suficiente para você jogar durante 10 horas seguidas, contínuas, isso mesmo, sem parar, moleque. A sua característica principal é o seu suporte para telefone, que suporta uma tela de até 7 polegadas. Esse controle está custando apenas 21 dólares na Gearbest através do link que está aqui na descrição. Primeiro link aqui na descrição você vai conseguir comprar esse controle aqui por apenas 21 dólares. Cara, é muito barato e é uma qualidade incrível. Ele suporta os melhores jogos da atualidade, como por exemplo Ocean Ones, onde ele tem um desempenho incrível, que supera os toques na tela, tornando assim a sua jogatina mais confortável e relaxante no Ocean Ones. Ele também é compatível com o FIFA, então você pode jogar isso às partidas de futebol de forma clássica, moleque. Com controle na mão e não com toque na tela. É bem chato você jogar futebol ali com toque na tela. Ah, e claro, ele é compatível também com a grande maioria dos jogos da Gameloft, como por exemplo o Modern Combat 5, que também será compatível com o Modern Combat 6 assim que ele for lançado mundialmente. Ah, eu já ia esquecendo. Ele é compatível com a grande maioria dos jogos de corrida. Cara, é muito gostoso jogar jogos de corrida com esse controle. Você só vai entender quando você jogar. Ah, segura aí. Agora é gol, moleque. Segura. Gol! Ah, moleque, agora ninguém me segura jogando aqui nesse Gamepad. Opa, vocês ainda estão aí? Então é isso, pessoal. Esta é a novidade deste vídeo, esta maravilha aqui. Só lembrando que o link para comprar esse controle está aqui na descrição. É apenas 21 dólares. É bem baratinho. Você pode pagar via PayPal, boleto bancário ou cartão de crédito. Não falta a opção para pagamento. E vale muito a pena, pois é um produto de muita qualidade com preço super baixo. Então é isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Por favor, não se esqueça de avaliar esse vídeo. Deixe seu joinha aqui embaixo. E ative as notificações no sininho para não perder nenhuma futura novidade. Até a próxima. Tchau!